Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 13 a 21 Naquele tempo quando soube da morte de João Batista Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado Mas quando as multidões souberam disso saíram pelas cidades e seguiram a pé Ao sair da barca Jesus viu uma grande multidão Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes Ao entardecer os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto e a hora já está adiantada, despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus porém lhes disse Eles não precisam ir embora Dai-lhes vós mesmos de comer Os discípulos responderam Só temos aqui cinco pães e dois peixes Jesus disse Trazei-os aqui Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama Então pegou os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos para o céu E pronunciou a benção Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos Os discípulos distribuíram as multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E dos pedaços que sobraram Recolheram ainda doze cestos cheios Os que haviam comido Eram mais ou menos cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Se abrimos o evangelho de São Mateus Um pouco antes Herodes tinha dado uma festa Uma refeição lauta Era o banquete da morte Porque numa bandeja Foi colocada a cabeça de João Batista Agora é o banquete da vida Servido por Jesus ao ar livre Com seus discípulos e uma imensa multidão Onde ele entra e as pessoas são acolhidas Nós vamos dar de comer a todos E assim as pessoas ficaram saciadas Milagre feito na multiplicação de pães Mas é um milagre que pode acontecer também Quando aprendemos a partilhar É sabido que Uma das grandes causas da fome no mundo É o desperdício E que áreas super desenvolvidas no mundo Jogam fora tanto alimento Que seria suficiente para Enfrentar o problema da fome Em áreas terríveis Como algumas áreas da África O milagre da partilha O milagre daqueles que colocam À disposição de Jesus Aquilo que está Perto deles Aquilo que tem E nós Podemos e devemos acreditar Na força da partilha E assim Tudo colocado nas mãos de Jesus Sabemos que a multiplicação de pães Continua a acontecer É palavra de vida eterna Muito obrigado Legenda por Sônia Ruberti